Olá pessoal, hoje eu tô aqui em mais um vídeo Hoje eu tenho um novo cara aqui, ó, Daddy Deadpool Hoje o vídeo vai ser a gente treinando com a Bibi, gente A Bibi foi lançada, meu, Bibi, vambora Vamos dar uma treinada com ela aqui, pra ver como ela é, né Ela é bem rápida Vamos ver Ela dá 1300 de dano Qual é a ult dela? Ela tá com a Bibi, né, né Ela tá com a Bibi, né Estrela todo mundo, ó Ok Ih, tá aqui errado, troca Tentar deixar todo mundo juntinho ali Só que eu não vou conseguir, ó Que ele vai morrer Vamos lá 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 Não vai ficar só Não funciona Só tá com a Bibi, não funciona Só tá com a Bibi, não funciona Só tá com a Bibi, não viu Não vai ficar Zona Tem outro ataque dela aqui no mundo O caracana matou Ah gente, não lançou o vídeo ontem Porque o youtube bugou meu vídeo lá E não consegui lançar Eu vou tentar lançar Mas vamos ver né O youtube deixa eu lançar Ah parece até o Frank gente Ela dá 1.300 Olha que estrela Meu Deus Será que ela é boa? Ela parece Frank Vou mostrar pra vocês Ela parece muito Frank Oi Calma ai Eu já volto gente Gente voltei Mas deu um problema não É tipo que ajeita Ela não parece o Frank Gente Eu não vi se ela pesa pesado Com certeza ela é Eu não to reclamando que ela não é Que eu gosto de um monte de pesos pesados Três porradinhas pegar os pessoal Calma ai gente já volto Tão me chamando de nós Volta ai Teve outro problema lá Não Não é minha Não é minha Eu acho que é bom Eu acho que Tchau a gente vai ter uma coisa mais legal a rosa tem dois vou chamar meu irmão se ele estiver jogando não eu não vou, porque a gente não perdeu por favor eu não vou embora, só tenho 17 bras E tem o Franky Boon E tem o Rooko E tem o Rooko Que eu tenho Que é muito bonita Tem o Rooko E o Daphne E o Daphne E o Mourinho E o Rooko E o Barley E o Rooko E o Rooko E o Rooko Gelo P μoblo E o Daphne E ai Scientific proprio não me deu pra abrir outra gente a gente não tá jogando a gente não tá sozinho eu queria até bebê eu posso não gostar, só não gostar não eu sou de classe, não vou poder, raridades depressivas eu sinto agora a bebê onde ela vai ter mais? eu ainda tô esperando a voz de você e de você não, nunca falo e a voz com voz? que voz é essa? vamos lá, deixa eu procurar aqui uma boa aqui a Shelly, a Shelly é boa que é essa a trava dela vamos jogar acho que dá pra jogar duas partidas não tem uma traca só de perto de mim é o Shelly vou pegar isso daqui e eu vou embora aqui o primo não, o primo foi embora então não vou pegar bora bate, bate, bate peguei tem um coro aqui olha o primo ali, sai daqui olha o cachorro vou aqui vou tentar matar ele né tem que tentar tô notando ai eu vou morrer olha o coro aqui ele tá com certeza pra cá ele veio pra cá e morreu o coro morreu com certeza ele morreu ai caraca ai caraca filho da mãe tomei um susto tem uma rosa ali nossa, a rosa vai muito me pegar e a rosa tem que ser nerfada tem que ser nerfada tem que ser nerfada tem que não enchi não enrosa morre morre porrada, porrada mas a rosa tem que ser nerfada mas a rosa tem que ser nerfada eu acho que não tem que ser nerfada mas eu peguei só que apostar quando que é aquele clon olha aí era um zemoitinho era um zemoitinho viu esse é o trabalho da xeia ganhar em primeiro lugar Acho que dá pra jogar mais uma partida Vamos lá Aqueles é muito tímido Surpresa Vamos lá Tô sempre perto de alguém Não rola Ah, eu tenho Zé Moita aqui, Zé Moita do caramba Morre Zé Moita Qual é o nome de Chernobyl? Estão gostando Qual é o nome de Chernobyl? Você é doido? Toma Batei Aqui Frank Tira de longe eu também Vai, 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 vai Ih, vai matar a Rosa Toma, toma Peguei meu especial Toma Sai de perto Frank Ai caraca, quase que ele me acerta Sai daqui, sai daqui Rosa Sai de perto Te mato Sai de perto Blim, blim Sai daqui Te mato Ai caraca, corre e mata Mas eu morro De mim Não, ele vai matar a droga Não, ele vai matar a droga Não, ele vai matar a droga Gente, pelo menos Nem troféu Ligou pra mim Ligou pra mim Pessoal Deixa o like Compartilha A meta de like Primeira meta de like Que eu vou dar Vai ser de 10 likes Vamos ver se vocês conseguem 10 likes 10 likes Ó gente Comenta Batata Não, batata não Batata Comenta Bo B-O B-O Bo Deixa o like Compartilha Meta de like 10 likes Não esquece não E Tchau gente Vejo vocês no próximo vídeo